Se inscreva no canal e ative o sininho de todos os vídeos . É um vídeo, de um daqueles vídeos, grandes vídeos, nenhum vídeo. Este vídeo fala do outro vídeo, daquele vídeo anterior ao vídeo antigo. Ohhhh! Manda aí o seu nome na caixa, curtir. Não, isto é que é Man Torres. 5 e 5, 5 e 5, não sabem. Esta merda é GTA ou é o vídeo normal? Cheio! Não é que consegues Man Torres? Ei, Man Torres, estou aqui a mandar a cenário. O Ney está aqui a fazer papel de otário. Quem é que está na front line no mesmo tipo isolado? É eu. Tu achas que é que safou? Tipo não veste todos os guys a baterem contra ti? Não, o que safou o Dread foi eu ter carregado no acelerar quando apareceu o gol. Que dá aquele boost mesmo. Vocês são naves, aceleram algo. E qual é a cena Dread? Man, eu não curti Man, foda-se. Eu curto tudo de ti, não é? Eu estou a jogar como quer. Mas hoje não me preocupe, hoje não vou fazer o 2.3. O que é o 2.3? Isto aí não conhece essa cara do Facebook. Do gato? Eu não. Do gato não, isso é no subscribe. No Facebook é que ela tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Não é errado. É muito ruim. Esta corrida é bem rápida. Muitas de 5 voltas mesmo para tipo... Muitas de 5 voltas? Bites-me. Muitas de 5 voltas vai ficar tipo com 8 minutos. Nem com 8 minutos vai chegar logo. Esta corrida... Não é assim, sabe? Não, este Manulti também me... Agora me... É... É... É a coisa qual é? É a mais bonita, é isso? Sim, para sempre. Manulti. Prazer. Sério, estou com a direção fudida? Esta merda que me dá para reparar? Estou com a direção? Estou tirando um mecánico. Não, 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 não. Aos anueva. Sabes que isso fode, certo? Sei. Eu estava com o carro fudido noutra... Race. Pai, aqui fode-se tudo, tio. Ah, eu sei. E começa tipo a andar menos. Também começa a andar menos. É a pior merda que tu podes ter. Se o carro andar menos. Não, o carro andar menos é uma difícil, mano. Estou-vos mesmo o reronte dele a funcionar mal. Estou-vos tipo... Não mete outro. Fica-me sem menos a andar. A direção tem 20? Não. Acabou de dizer que não tem super carros. Ele disse que não tem super carros. Tem 20. Pensam sempre que os melhores carros são os novos. Eu não estou a dizer isso. Eu sei que estou em primeiro. Eu uso o Cheetah logo. O que é que isso tem a ver? Este carro tem uma roda, não? Todas as outras vão desligar. Exatamente. Mas estás a ser pardo, oh Cheetah. Nem eu e o Neite usámos tipo o carro mais speed. Ou merda assim. Eu uso o Cheetah. Eu uso o Zanturno. Não, não. O carro com melhor performance é o Zanturno. Mas eu concordo no Zanturno. O meu favorito. O que tem mais top speed é o Cheetah. O que tem mais... Não, foda-se. Quando o Cheetah tem... Não, é não. É o T20. É o Venti até. O Cheetah tem uma coisa... É o Venti. O top speed é o Venti. O top speed é o Venti. O top speed é o Venti. Pronto, aceleração acho que é o Zanturno. O Zanturno é a melhor aceleração. Eu sei que cada um deles tem um merda. Descei e consputei. E vocês não aproveitaram. Os Zanturno também consputei. Eu também. Ih, estamos mesmo velho. Eu nem sei onde é que tu estás. Sinceramente. Já passei por vocês. Não, volta da mão. Olha, estão perto agora vocês. Como esputei. É, estão perto. Tem o meu agora também. O que é fazer contra a mão? WTF? Não é contra a mão, Dredd. A pista é tipo... Entrelaça. Se estás a perceber a pista. Passas nas mesmas ruas. Não, Dredd. De um toque no cintro o gajo não vira. Por quê? Eu jogo com este carro desde que vocês veem a GTA. Ai, como é que consegues? É tão bonito. Nossa, és linda aos cheaters. Ai, Jesus. Mano, estou com a direção fudida, mano. Esporta do aceito, mano. Esporta-me outra vez. Esporta-me outra vez, velho. Vocês estão indo na merda, velho. Mano, estou com a direção fudida do carro. Sabes que isso é, mano. Eu te liguei no F. Liga no F. Se está mesmo assim tão mal, compensa perder o tempo de clicar no F. Não compensa porque estamos aqui mesmo na raça. Estou tentando aguentar esta merda. Já estou a ficar diabético. Não compensa. Faz-me depois de bater-se no... Depois é a mesma coisa que tivesse batido no carro. Exatamente. Clica num F. Não me clica nada. Não quero ficar em quarto. Mas foda-se. Eu sou fudido. Eu sou de continuar a dar pau, velho. Puta que pariu. Easy. Está explodido, meu puto. Muito easy, meus putos. Nem de um pique. Fecha o balão. Ficaste em terceiro mesmo assim. Não sei, não. Nem de um pique. Não sei que estava sem terceiro. Mais uma incompleta, mas não me foda-se. NCD fudido mesmo para doquinha mesmo. NCD fudido. NCD fudido mesmo para doquinha mesmo. NCD fudido. Dread de pausa mesmo começando aqui. Dizon. Dizon. Dizon de gtm e pqp. Dizon de gtm e pqp. E Dizon de gtm e pqp. Parei de buzinar, otários. Buzinar aqui no arco. Estás a volar, ô puto? Você é que são putos? Quando é gtm que sempre... Quando é moto tem que sempre gtm? É senão não é da pica. Não é da pica? Não tem que usar a meterador. Confirme. Mas nem da pica. Olha, quem é que está na frente, mudou-te por caralho, está bem disso, eu estou comenta ali que eu estou a gravar. Deixei-te ser feio desse vídeo, olha o que eu estou a gravar. Ei, para não forar já, não é que foi isso. Ei, manda-me fora da moto, me chupa um zonete. Manda-me fora da moto, manda-me doido também, lá mim também. O pior é que te mandei a ti, eu aqui mando-te a ti. Chupa um zolto. Ao menos eu deixei-te passar mesmo direto, a não me matar. Deixei-te passar mano, deixei-te passar para a morte. Oh caralho! Fora, eu só cheio para ver para a puta que está perdido. Foca no gajo, foca no gajo, foca no gajo, foca no gajo, foca no gajo. Acabou, já está focado. Foca no gajo. Está focado, e vou-me apanhá-los agora, é que nunca mais me mata. Ah, não é mentira. E o que é que faz a boca? E eu? O que é isso? É GTA ou não é GTA? É um fredo para toda a balfe. Não acredito. É GTA, GTA, não é fredo. Ah, mas vou perder por causa da balfe. Bitch, please. Vais perder um antes a fredo? Não sei se vai ser NC, mas não deve andar longe dessa zona. NT, NT. É um NT fredido. Um NT fredido. É um bocado longe ainda, não é? Zoom, 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 zoom. Estou em segundo lugar. O que é que está em primeiro? Dá no AirDigate? Claro. Ele, tipo, se ele for bem inteligente, meteu bombas na estrada, não são pessoas a passar um dos outros caraios. Estou para casa na má tática. É mesmo primeiro meteu bombas para trás. Já que o sol só tinha menino de usar armas. E aí, o Chitra vai te foder. Eita fodeiro, olha lá. Está fodeiro. Usa mais mesmo? Hashtag luz ou não? Não, tem os dois pneus furados. Até o Joaquim é meu para passar. O Joaquim é meu becão. Passa por uma chave fenda. Passa por uma chave fenda. Passa por uma chave fenda. O Chitra manda balas e... E mísseis. Objetivo do Chitra. Fodeu o Bibi. Eu tentei. O Chitra só está aqui em mim para fodeu o Bibi. Confira, confira, confira. Confira. É um grande tipo. Na AirDigate, já tenho mísseis que estão fodidos vocês agora. Agora a casa vai abaste. Mas já acabou, fodeu-se. Já acabou? Isto é point to point de 200 mil. Já acabou. Já acabou. Já acabou também. Ao menos, olha, digo uma coisa. Um Nuno deve cair em outro. Garanto isso. Olha, um Nuno, um Nuno. Sim, para quem não entende a tanto ver como o Chitra nos chamava. Red, eu não... O Chitra já estava de carro. Depois estava, que feitiço. Mas vamos todos os motos. E o Chitra... Eita... Ele saiu da moto e apenhou um carro. E agora ele está a pé. O Chitra está a pé. O Chitra está a pé. O Chitra está a pé. Deixa-me ver. Deixa-me ver, já não botei tempo. O Chitra está a pé. 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 Isso é tipo... Como é que se chama aquela... Não é isso, não é isso. Point to point, polystace. Polystace, o que? Sim, está a fazer point to point, polystace. Olha aí. De fudir... O Chitra está a pé. Tem quarto. Que merda, meu. Chitra é tipo... A ver a tabela ao subir, não há dentro de ser fudido. É a tabela. Nevermore, nevermore. O Chitra nevermore. Um abraço. Vamos ver aqui agora... Aqui, o Daniel Erwin. 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 Olha lá. Está a graba. Motas d'água, Knight. Não foi isto que tinha os prometidos. A boca não é cor-de-rosa, mesmo. Não é barco mesmo. Mas não sabia. Cheguei lá. Não ia ser motas d'água não, mano. Ouvi dizer, direct. Olha, mas tem cachoeiras. Sim. Com o tempo atrás, peço. Calma-me e calma-me. 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 Já se jogou esta pista. É que pista, Victor. Não jogou nada, não jogou nada. Jogou sim. Tens memória curta, direct. Tu és um motherfucking shit. Nada a nada. Curti minha adrenalina. Curtam, curtam. Já jogamos sim. Tens que encontrar e depois fazemos vídeos disso. Já jogamos. Vitor, tens que encontrar e depois fazemos vídeos disso. É uma corrida que quando me convidaram uma vez que eu tinha um treino tipo de fábrica, estava lá para jogar. É uma corrida por todos os chines dos montes dessas montanhas todas onde podes levar jifras a ver. Mas ele é no fim das montanhas. E vais para os títulos mesmo doer fodidos. Não, Dred. Não, Victor Castro. Victor Castro, Dred. Victor Castro, desce. Ah, curto. 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 Está bem. Curto, está-te segurar para todos. Pazinho ali. Parar para a frente. Não é que esta cabeça de pizza é capaz de ser isso. Faz-me ficar em último. Um gajo é primeiro. E é capaz de estar... Olha aí, Dred. Se me amassas uma pizza não é muito essas válvulas no calor. Mas porquê é que me disparas? Estás bem? Porque eu não tenho um treinador. Estás no treinador todo o pistola, Dred. Isto tem que marazes? Tem cachoeiras. Cachoeiras. Gostei de estar marazes para ir na fiel. Só para gravar. Não, Dred. Só para gravar que eu esteja no meu país. Todo esse terecho. Só para gravar, Cachoeiras. E vocês me amam. Temos um filho da merda. Bora, bora, bora. Vai fazer um bocado disso, essa daqui. Só para gravar tudo isto a mesma coisa. E, é. Caralho. Acho que até foi um claduzito. Só para não me contar, por mais uma hipótese. Vamos separar, xíta da merda! Foi um outro caso. Deixa-me. Aí na encardinha. Não tenho água. Não tenho água. Não tem terra, queres-se. Mas também anda na... Bez ou não, como que fizeste a pista disso? Pista de merda, confirma. Eu só queria ir para os barquitos. Eu ia pensar que era um barco. Eu não sou especialista em mota d'água. Eu teria curso de barcos. Queres vir para aqui? Eu ia pensar que é o melhor da cidade. Vai, mas está lindo. E o Joaquim está na minha frente. Sabes o qual mal isso significa? É, eu vou parar de um bocado na meta e não vou estudar. Não, não tem terra, o Joaquim está-me para te matar. Eu ia tipo agampar na meta e me matava tudo. E assim não me deixo ficar bem-se no lugar. Não, não consegui. Não, não consegui. Não, Joaquim, ao menos agora vais conseguir acabar. Fiquei sem o mundo. Fiquei sem o mundo. Passei, me restes matei. E aí? E aí, que merda. Oh my god. Ainda bem que estes barcos são mesmo o que eu desejava. Está tudo pera, Joaquim. Ah, está cabalada? Ei, curte isto daquela cabalada. Tchau. Eu sou um ovo mau. E não é de vida. Não, 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 não. Não, não está um ovo. Para, safado. Debes te achar. Eu não vou deixar. Porém. Eu sou um ovo. Eu sou um ovo. Eu sou um ovo. Obrigado.